Oi, gente linda, gente querida, bem-vindos a esse vídeo. Hoje vamos fazer uma receita muito útil, que é um bolo pão de ló de chocolate. Vou pôr aqui na batedeira sete claras, tá? Você precisa separar as claras da gema. Vamos bater em neve. Ok? Claras batidas em neve. Vamos pôr aqui as gemas. Como é que você vai peneirar? Você põe uma peneira aqui, ó, e joga as claras dentro. Ó, e deixa pingar. Pronto, ó, ficou só as pelezinhas mesmo, ó. A gente vai colocar também aos poucos os demais ingredientes. Tenho aqui, ó, uma xícara de açúcar, que eu vou colocar ali aos poucos. Tenho aqui, ó, chocolate. Esse aqui é 50% do cacau. Eu não tenho hoje o 100%, mas eu adoro o chocolate 100% da Apt. Mas eu vou usar hoje o 50%. E tenho aqui amido de milho, também da Apt, porque eu falei pra vocês que eu não vou pôr farinha. Eu vou fazer sem glúten, tá? É sem glúten e sem fermento também. Então, esse aqui que eu vou usar. Tá? Eu vou só tirar aqui nas beiradinhas, dar uma mexidinha leve pra misturar esses ingredientes aqui que ficou na beiradinha da minha batedeira. Ela é muito pequenininha, essa minha batedeira aqui. Isso é meio ruim. Assim, ó, tá? Pronto. Agora eu vou pôr aqui a massa. O forno já tá pré-aquecido. Você viu que eu não untei a forma, né? Eu só coloquei papel manteiga embaixo, tá? Eu vou levar pra assar por aproximadamente uns 30 minutinhos no forno de 180 graus. Ele tá um pouco quente ainda, mas eu tô com muita pressa. Então, eu vou desenformar mesmo assim. O certo seria deixar esfriar bem pra daí desenformar, né? Mas, enfim, estamos com muita pressa. Veja. Ó. Ó. Uma maravilha. Perfeito. Essa receita aqui eu faço desde quando era criança. E sempre tá certa. Então, não tem nenhum segredo. É muito fácil, poucos ingredientes. E você vai conseguir fazer também. Faça mesmo e me conta se deu certo. Se você gostou. O que você achou da receita. Beijo, então. E até a próxima receita e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.